Última quarta-feira de maio, mês em que falámos de vários aspectos ligados à saúde cardiovascular por ser o mês do coração. Fechamos este ciclo de conversas com abordagem a um dos riscos com maior peso no aparecimento de complicações cardíacas, a hipertensão. É a minha convidada, a cardiologista Cálida Fonseca. Sra. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda à Aguição Dabalhão. Gosto de-lhe lá aqui. Este é um problema que continua por controlar em Portugal? Sim. Muito recentemente a Sociedade Portuguesa de Cardiologia desenvolveu um estudo epidemiológico sobre este assunto, em que analisou 10 mil indivíduos acima dos 18 anos representativos da população portuguesa, na perspectiva de perceber qual era a percepção das pessoas quanto à hipertensão arterial como risco cardiovascular e também a incidência, se estavam tratados, se conheciam a doença e, na verdade, constatámos que apenas cerca de 17% dos doentes hipertensos em Portugal, adultos, sabem que são hipertensos. Na verdade, a prevalência da doença é de cerca de 30%. Só qualquer coisa como 50% dos doentes hipertensos é que estão tratados em Portugal e destes, apenas metade é que estão devidamente controlados. O que é que se deve? O que é que se deve, Soutora? Isto provavelmente é multifatorial. Constatámos que as pessoas que desconhecem ter hipertensão arterial são fundamentalmente os indivíduos jovens, até aos 35, 40 anos, o que não deixa de ser compreensível na medida em que a hipertensão arterial é uma doença que não dá sintomas durante muito tempo. Portanto, o que acontece é que muitas vezes tem depois os eventos cardiovasculares, os acidentes dos casos cerebrais, os infartos agudos do miocárdio e, na verdade, é que as pessoas, até aos 35, 40 anos, julgam que são saudáveis, não fazem o rastreio devidamente e este é um ponto em que nós vamos ter que insistir muito. E esse rastreio passa por onde? É só medir a atenção com alguma claridade e sabemos logo se uma pessoa é a partir da hipertensa ou temos que ir mais longe para chegar a esta conclusão? Não, na verdade, precisamos de ter algum cuidado com a nossa saúde desde muito cedo. Sabemos que o risco cardiovascular é qualquer coisa que se inicia muito cedo na infância e, portanto, é bom que comecemos, por um lado, a promover hábitos saudáveis de vida com exercício físico, com alimentação saudável, logo desde as idades muito precoces, na escola. Isso é a forma que temos de prevenir o problema. E é só o diagnóstico que me estava a perguntar. O diagnóstico, no fundo, faz com a simples medição da tensão arterial, que dá a ser pedida. E aí, uma pessoa que tenha a tensão, na altura em que vai medir a tensão, e tenha a tensão alta, e os valores, eu confesso que não sei se estou a saber melhor do que eu, que é considerada aqui uma tensão alta, mas vamos falar em 19, 10. Se estiver a dizer algum disparate, corrija-me. Muito alta. Mas estamos perante um caso de hipertensão. Essa pessoa é imediatamente hipertensa ou pode ter sido um único episódio naquele momento em que a tensão foi medida? Com esses valores, muito provavelmente é mesmo hipertensa. E, embora, passe a haver circunstâncias relacionadas com situações de stress, aquela hipertensão que chamamos de hipertensão da bata branca, que acontece quando o doente está no consultório, que possam, às vezes, dar uma elevação da tensão arterial acima dos valores que nós consideramos normal, entre aspas, 140 a 90, isto não é verdade para todos os doentes. Se for um doente saudável, é verdade. Se for um doente com muitos outros riscos cardiovasculares, ou doença estabelecida, como a diabetes, ou doença renal, então os valores são mais baixos, 130 a 80. E é preciso que as pessoas estejam alertadas para isto. E quando medem a tensão uma vez e sai um valor um pouquinho mais alto, então deverão repetir mais vezes. Embora, é muito provável que os doentes que medem tensões desse teor sejam hipertensos, claro. Doutora, há aqui um conceito, que eu confesso que desconhecia esta manhã que tomei contato com ele, de pré-hipertensos. Quem é que são? Sim. Tem-se discutido muito recentemente, tem-se discutido muito este conceito. Aliás, há duas definições diferentes, uma americana e uma europeia, mas na verdade são doentes que têm tensões entre 120 a 80 e 140 a 90 no conceito de pré-hipertensão americano e no conceito europeu de tensão normal alta entre 130 a 85 e 140 a 90. Portanto, é um conceito que no fundo é fundamentado no facto de nós sabermos que os doentes que têm mais do que 120 de sistólica e mais do que 80 de diastólica, de facto têm maior risco de vir a ter acidentes cardiovasculares do que aqueles que têm menos 120 a 80. Quem tem acima de 14,8, isto simplificando a linguagem em que normalmente nos dizem quando nos medem a tensão, quando não no médico numa farmácia, falam-nos mais no 14,8, no 13,7 é por aí. Exatamente. Acima do 14,8 há um risco maior? Acima do 14,9 é a hipertensão arterial. 14,9, sim. Acima do 12,8 temos que vigiar e ter a certeza que não somos pré-hipertensos. Muitas vezes isto acontece e as pessoas não ligam muito estes valores. Esta fase é importante porque ainda é possível prevenir a hipertensão? Muito. É possível mudar hábitos de vida, que é o mais importante de tudo aqui. Alimentação saudável, exercício físico. E são cerca de 40% dos portugueses adultos que têm valores ditos de pré-hipertensão. E sabemos que estes têm maior risco. Então temos que os prevenir a tempo. E prevenir-los atempadamente é exatamente isto. Mudar hábitos de vida antes de fazer medicamentos é muito importante. Sra. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e pelos gostos de nos nesta emissão da manhã. Foi um gosto recebê-la aqui. Vamos seguir em frente com o...